Uma hora e seis minutos, temperatura de 21 graus em Porto Alegre, muito boa tarde, já estamos no ar com sala de redação. Quero dar um recado importante porque a Estil tem uma grande novidade para você. Um curso de jardinagem totalmente online e gratuito para você se profissionalizar sem sair de casa. Aprenda com especialistas que são referência em jardinagem, paisagismo e negócios. E ao final você ainda pode ganhar um certificado da Estil. Acesse jardindasideias.com.br, Pro Jardim, e faça sua inscrição. Aqui é o futebol, algo incrível. E eu acho que até o Pedro já tem que adiantar essas férias porque o Natal, o Réveillon e o Carnaval serão de muito futebol. Claro, eu estou brincando. Você também, eu mesmo, a gente já teve 15 dias de férias que seriam lá no fim do ano, quando a temporada termina. E aí a gente tira para ficar com as férias coincidindo com o calendário. A gente já teve que antecipar. E foi certo, foi correto, era isso mesmo que tinha que ser feito. Em 15 dias as férias, justamente prevendo o que você vai anunciar agora, Eduardo. É porque, até abriu o calendário aqui. Esse ano a gente vai pedir para o Papai Noel uma vitória, né? Andressa, Andressa, eu nunca vi alguém ficar bravo com as férias dos outros. Só o Maurício está bravo com as férias do Pedro. É, essa corja desse programa, né? Te cuida, Gabar. Eu estou comemorando o pai da Catrepa, pai da Corja. Eu quero ver como vai ser o Carnaval do Maurício. Não tem, não tem sapucaí, não tem nada. Tomara que tenha jogo. O Maurício é um Carnaval sozinho, Rafael. Pelo menos o Davi não está hoje para fazer aquela pergunta que ele sempre faz quando eu falo dos números e das vacinas. Ah, eu escuto todo dia. Eu abri o calendário aqui. Dia 24 de dezembro, 24 para 25, é de quinta para sexta. Dia 31, 31 de dezembro é quinta-feira. Então o Réveillon vai ser de quinta para sexta. E tem jogo. Dia 23 de dezembro, tem jogo. No dia 30 de dezembro, tem jogo. No dia 3 de janeiro, e uma dessas datas, inclusive, é uma semifinal da Copa do Brasil. Se eu não me engano, dia 30 de dezembro. Então vamos ter o Leonardo Oliveira no final de ano trepidante. Vinte e treze, trinta, nós vamos ter semifinal da Copa do Brasil, a antivéspera do Natal. É, é. Isso, eu me lembro, a final do Brasileirão, eu estava começando a acompanhar futebol, a final do Brasileirão, 79 Inter e Vasco, ela foi também numa antivéspera de Natal, ou dias antes do Natal. A gente está, pela questão da pandemia, a gente está voltando ao calendário aquele antigo, né? Sim. Teve calendário de um ano para o outro. O Brasileirão de 88 terminou em 89, no verão de 89. Mas essa prática, né, Léo, você que é um internacionalista, não no sentido de Colorado, e sim no sentido do futebol internacional, essa prática de jogar entre Natal e Ano Novo, na Inglaterra, é um dos momentos em que os estádios explodem de gente, a atenção exploda de gente. Porque tem futebol entre o Natal e o Ano Novo, tem até um nome lá no campeonato inglês. O Boxing Day é um evento do calendário. É uma tradição que acontece. Nesses dias do Boxing Day, os comerciantes colocavam todos os produtos da venda nas calçadas, a preço mais promocionário, as pessoas saíam para a rua. E aí se aproveitou para também colocar o futebol. É uma tradição que a Premier League viu como oportunidade de negócio. Todos os campeonatos na Europa estavam parados. O futebol do mundo estava parado. E naqueles dias em que as pessoas estão mais desaceleradas, o mundo todo está curtindo Natal, boa parte de Natal, Ano Novo, entrava a Premier League. O que fez a Liga Italiana, que está tentando se engajar no modelo de negócio, e a ida do Cristiano Ronaldo foi para lá, também passou a ter o seu Boxing Day. E a Espanha também está seguindo esse caminho. Ou seja, é uma tradição que virou oportunidade de negócio. De tu ficar praticamente sozinho num momento em que não tem futebol no mundo. Uma vez em 2000, 30 de dezembro de 2000, final da Copa João Avelange. Aquele jogo que caiu alambrado no São Januário, Vasco e São Caetano. Eu trabalhei, eu fiz a cobertura daquele jogo. A confusão caiu alambrado, o jogo foi remarcado. Bom, o jogo foi no dia 30 de dezembro. E aí eu estava lá no Rio e voltei para Porto Alegre no dia 31 de dezembro. Aí eu passei, o táxi estava me levando para o aeroporto do Galeão, e eu passei pela área de desembarque. Vocês podem imaginar, estava o mundo chegando no Rio de Janeiro. E aí fui para a área de embarque, para o voo Rio de Janeiro-Porto Alegre. Imaginem só, no dia 31 de dezembro, só tinha eu no saguão. O mundo estava chegando no Rio de Janeiro e eu estava voltando para Porto Alegre. Coisas do futebol, né? Naquele ano também a gente teve final de campeonato brasileiro, no caso, a Copa João Avelange no dia 30 de dezembro. Ô Duda, deixa eu começar contigo. Ô Duda, ontem a gente começou com o Inter, Duda. Vamos começar com o Grêmio hoje, porque acabou há pouco uma entrevista do presidente Romero Bolzano para os canais do Grêmio. E ele se comunicou com o torcedor do Grêmio, falou sobre instabilidade da equipe e acredita muito na recuperação, que o Grêmio vai brigar nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, brigando por vaga na Libertadores. Mas falou também sobre contratações, que a direção está atenta, está no mercado e busca especialmente três jogadores. Citou preferencialmente meia e centroavante e, se for possível, um volante. Até admitiu que o Grêmio procurou o Cuejar, daquele Flamenco, que está na Arábia Saudita. Olhou outros nomes também. A janela já está aberta. Pelo jeito, vem contratação por aí. Mas eu acho que foi importante, né, Duda? O presidente do clube, neste momento difícil, se comunicar com o torcedor, né? Foi ótimo, porque a gente já estava esperando isso do Romildo e ele não falava, se eu não me engano, desde um pouquinho antes do Grenal. Então já tinha um bom tempo aí, umas duas semanas. Acho que a gente não tinha a palavra do presidente, ele estava mais na dele. Ele não foi a Santos, portanto, não tivemos. Ele até alegou problemas particulares, né? E pediu para também não ser julgado sem a gente saber o que houve, né? O Paulo Luz, vice-presidente de futebol, que disse que tinha problemas de família, né? E por isso não foi para a Santos também. É importante esse esclarecimento. É, exatamente. Então a gente não teve os dirigentes, vamos dizer assim, os principais, né? Para também não desqualificar, mas são os principais, né? O Romildo e o Paulo Luz são os dois principais dirigentes. Mas assim, em termos de conteúdo, tá? Eu estava no ar, no Bola Nas Costas, exatamente. Depois peguei uns highlights, assim, os melhores momentos da rede social. E pelo que eu vi primeiro, ele respondeu perguntas que não foram perguntas de um canal de institucional. Falou sobre possibilidade de rebaixamento. E ele descartou veementemente. Disse, cara, o Grêmio não vai cair, tal. E sempre o Romildo, ele tem um dom da palavra. Ele se comunica muito bem, né? Então ele consegue te passar uma tranquilidade. Por isso que é legal ouvir o Romildo e eu gostaria de ouvi-lo mais vezes. Porque por mais que às vezes tu não concorde, tu entende, sempre respeita, porque ele é um cara educado. Então foi muito bom ouvi-lo. Saber que ele tem consciência de algumas coisas que estão acontecendo. No mínimo, tu diz assim, ó, ele sabe o que está acontecendo. Se ele faz alguma coisa que eu concorde ou não, bom, aí é uma outra discussão. Mas alivia a gente saber que ele sabe o que está acontecendo. Porque tem discursos que a gente acaba vendo em coletivas do Renato. E eu respeito muito o Renato, meu ídolo como jogador, meu ídolo como técnico. Embora ultimamente não tenha concordado com as suas decisões, às vezes nas suas coletivas ele não deixa claro. E isso me preocupa. Aí parece que ele não está vendo o que está acontecendo. O Romildo hoje, portanto, esclareceu que sabe, né, que o Grêmio está buscando e que o Grêmio vai de alguma forma se indignar e mudar. Foi muito bom ouvir o Romildo hoje, né, ainda tem algumas discordanças e tal. Mas olha, ao menos a gente sabe que está tendo, segundo ele, cobranças e que ele está mirando o futuro do clube. Entrevista em Tom Michael, né, Duda? Exato, e que é ótimo, né, foi a voz mais lúcida, Diogo. Nos últimos dias. De novo, o Renato tem todo o nosso respeito e discordar não é errado. Pelo contrário, eu tenho pontuado já faz bastante tempo os meus pontos de discordância do Renato. Sempre respeitosamente. Eu acho que o Renato tem errado bastante. E eu sempre falo aqui o que eu entendo que ele esteja errando. E ele acerta várias vezes. Tanto é que chegou até aí. O Romildo fez exatamente essa frase. Ele mais acerta do que era, né, Duda? Sim, senão não teria chegado, né? O Romildo ainda fala isso na coletiva de hoje. Ó, o cara que hoje está sendo criticado porque a gente não está bem, parará, parará, é o cara que nos trouxe até aqui. E julgo ser ele o cara que pode nos tirar dessa situação. Beleza, está certo. Romildo, está certo. Pode e deve confiar e ter convicção dentro do futebol. Mas tem outras coisas que eu posso discordar e aí a gente pode debater aqui depois. Agora, Duda, como é curioso, né? Volta e meia, entra a janela, sai janela, o Grêmio está atrás de um meio e um centroavante. Como é difícil achar esse jogador ou como o Grêmio não tem conseguido acertar... Esse é um dos pontos que a gente pode se discordar, né, Diogo? Tem errado em contratações. Não, e alguns erros, assim, até a gente... E é do jogo. Esse é erro, por exemplo. Porque quando o Grêmio contratou o André, eu fui um dos que disse que eu achava um acerto. Acho que é uma tentativa válida. Não deu certo. Talvez não implique em erro, né? Mas assim, volta e meia, o Grêmio está atrás de um meia ou em um centroavante. Vira ano, sai ano, o Grêmio procura um meio e um centroavante. Mas o meia, o meia me parece que o Grêmio tem. O Grêmio estaria procurando, talvez, se fosse uma outra alternativa. Foi o que tentou com o Thiago Neves, né? Eu acho que tem que ter dois, né? Para ser uma alternativa ao Jean-Pierre. É que agora ele não tem, né, Léo? O Jean-Pierre está demorando tanto para voltar que, na prática, né? Ele não tem. Então, está procurando outro meia por isso. Busque um segundo nome. Aliás, o Jean-Pierre está fora do jogo de quarta, hein? Também não vai ficar nem no banco. Pela informação que eu tenho. Não sei se o Gabar de Adeus, eu não pude ouvir o esporte no meio-dia. Não sei se já foi dada essa informação. Mas que eu saiba, o Jean está fora do jogo de quarta-feira, 7h15. Mas ainda é pela Covid, né? A Covid é recente, né, Duda? Não, não, não. Não é pela Covid mais. É lesão muscular ainda ou de novo, Duda? Me explica. O detalhe, pelo que eu sei, Duda, não sei se é informação que você tem também. Deixa eu recuperar tudo o que aconteceu com o Jean-Pierre nos últimos dias. Boa, boa. Vamos contextualizar e melhor. É importante, né, Duda? Antes do Grenal, que ele estava até cotado para voltar, ele tinha feito só um trabalho com bola. Ele estava na transição, já saiu do departamento médico, ele estava na transição da preparação física para os trabalhos com bola sendo liberado para o Renato. Ali, naquele momento, ele tinha feito só um trabalho com bola. Ele não seria relacionado para o Grenal. E deu o teste positivo para a Covid. Passaram os dias, ele fez outro teste, já deu o teste negativo, que é para a Covid, né? Então, ele está liberado pela questão da Covid. Só que ele não tem ainda ritmo de treinamento suficiente para voltar. Agora que ele vai começar a trabalhar mais com bola, então acho que dá para voltar, quem sabe, aí mais, sei lá, uma semana. Não sei se no final de semana ou semana que vem, aí sim, finalmente ele poderá ficar à disposição. O problema maior do Grêmio é que o Grêmio precisa contratar titulares. O Grêmio contratou muito reserva. Está na hora do Bolzão agora contratar titulares. E isso sai dinheiro. Isso não é... Não vai pensar que abrir o armário, botar em cima da mesa e está pronto. Parem para ver aí quantas das contratações do Grêmio são titulares. Muito poucas. E o Grêmio trouxe gente, hein? Trouxe gente. Investiu. O Grêmio buscou só no início do ano, foram sete ou oito contratações, né? O Grêmio buscou dois laterais, moleiros. O Vanderlei, o Vitor Ferraz, o Diogo Barbosa vai ser titular. O Lucas Silva. Diego Souza vai ser... Acho que tem uns quatro aí que são titulares, né? Mas olha só o que é a vida, Diogo, de um dirigente de futebol que tem que a cada... Às vezes a cada minuto do dia ele tem que tomar uma decisão, porque é da natureza do seu ofício. Hoje, agora no meio-dia, foi dito que o Cruzeiro quer, pelo Orejuela, 3 milhões e meio de euros. Se eu sou dirigente do Grêmio, eu não pago 3 milhões e meio de euros pelo Orejuela, em hipótese alguma. Primeiro porque é o Vitor Ferraz, que é um lateral do mesmo tamanho do Orejuela, com característica diferente. E segundo que 3 milhões e meio de euros, vezes 6, que é a moeda do real, você vai pegar esse dinheiro e vai colocar em posições muito mais nevrálgicas do time, porque o lateral direito você vai encontrar na base, vai fabricar na base, vai adaptar do seu profissional para colocar naquele lugar. Não dá para gastar, em tempos de escassez de recursos, 3 milhões e meio de euros num lateral direito, que nem absoluto titular é do time do Grêmio. Então esse é um dinheiro que é muito mais bem-vindo para contratações essenciais do setor de meio e frente. E do lado, você tem o Vitor Ferraz e depois vai construir, vai encontrar um lateral direito para fazer a sua sombra. Não dá para botar, faz a conta que eu nem, é 20 milhões, mais de 20 milhões de reais pelo Orejuela, eu não faço não. Seis. Mas eu, assim, está 6,5 euros, mas eu acho, hein, Léo Maurício, se chegar lá e oferecer um, nessa crise que o Cruzeiro está, que o Cruzeiro pega. Olha o Cruzeiro pedindo 3 milhões de euros, o Cruzeiro, devendo um apelo para a cadastra. É que ele não está pedindo, né, está em contrato, quando você assina um empréstimo, ele tem estipulado. Aí, óbvio que pode negociar, mas o máximo que o Grêmio pode pagar para esse jogador é isso. Agora, eu tinha que dizer, esse jogador não se ele vale, mas esse jogador é a melhor contratação que tem, hein, nesse ano. Esse jogador, se for colocar no... Assim, quem nós trouxemos e quem entregou em 2020, o Orejuela é a melhor contratação, cara. É a melhor contratação. Eu não sei se ele pode ser que não valha os 3 milhões e meio, vai lá, negocia, fluxo de caixa que entre no orçamento e tudo mais. Agora, esse jogador tem 25 anos, esse jogador tem mais uma revenda para apostar no Vitor Ferraz, que eu acho que, para mim, é reserva, né, o Orejuela, para mim, é o titular. Olha, com todo... Eu acho que é um negócio é se pensar assim, cara. Eu acho que era... O Cruzeiro pagou por ele, agora, no final de dezembro, acertou o pagamento 50% dos direitos que ele veio do Ajax emprestado, né, o Orejuela foi levado pelo Ajax, não conseguiu jogar lá e reapareceu aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro pagou 1 milhão e meio de dólares, na época, né, antes da pandemia, 6 milhões de reais. Hoje, se a gente pegar o dólar, dá um pouco bem... É, mas é que o Cruzeiro fez um belo negócio, né, achou ele lá, então, mas o mercado é isso. Porque, assim, eu vou te dizer, se o Grêmio não contratar, alguém vai contratar esse cara. Porque esse cara é bom jogador. Pagou ou pedalou? O Cruzeiro pedalou. É, não sei se pagou ou pedalou também. É verdade. Ajuda de investidores na época. O Cruzeiro vendeu agora, Léo, me ajuda aí que eu não tô lembrando o nome do guri. Vendeu um atacante considerado joia da base pra um time dos Emirados Árabes de porte médio por 600 mil dólares. Deu praticamente, né? Deu, o guri. Quer dizer, porque precisava de 3 milhões pra pagar a folha dos profissionais. Não tá pagando base, não tá pagando funcionários. Como é que o Cruzeiro vai exigir 3 milhões de euros pelo Orejuela? Não tem como. É, o Caio Rosa foi vendido, Diogo. Isso, Caio Rosa. Mas, então, tu chega pros caras e faz uma maneira de um fluxo de caixa aí de poder pagar parcelado. Ah, tu quer a vista? A gente baixa então pra 2 milhões. Sabe? Alguma coisa assim. Se o Grêmio tiver a condição, eu acho que esse cara vale. O que não vale, por exemplo... Bom, deixa assim. E o time pra amanhã, hein? Em Gabar, só pra não perder o fio do Grêmio ali, o que, e é uma informação que eu acredito que tu também tens, é de que o Grêmio vai ser muito pontual nessa janela. Mas o Grêmio vai buscar jogador. E vai buscar jogador pra elevar a régua. O Grêmio vai buscar soluções. Como fez no início do ano. Ah, o Grêmio precisava de um lateral esquerdo, buscou o Caio Henrique, que era o melhor lateral esquerdo brasileirão, seleção pré-olímpica. E o Grêmio vai aproveitar a janela pra buscar dois jogadores, o 9 e o 6, mas assim, é jogador top de linha. E aí questionei, mas o Grêmio, como é que é a questão da pandemia e tal, as finanças abaladas. É que o Grêmio se restabeleceu muito rapidamente e até antecipou que esses pagamentos que ele tinha prolongado, porque o Grêmio teve vendas, né? O Grêmio teve o dinheiro do Groi, que entrou, que era atrasado, teve a venda do Diego Rosa e teve a venda do Everton Cebolinha. Então o Grêmio está com recursos e, como disse o presidente Romildo, hoje pela manhã, sabe que precisa melhorar o time, que precisa equipar mais o time. Então acredito que venham dois jogadores de quilate pra esse restante temporada. Aí em fevereiro... Mais duas que atrás de recursos aí, Léo. Só pra acrescentar do que você tá falando, o Grêmio ainda deu sorte, né? Porque vai pegar o dinheiro do Arthur, até já pegou, né? Antecipou esse valor. E o Jailson, que foi vendido pra China, também, o Grêmio tinha um percentual dos direitos dele, mais um dinheiro que entrou. Então tudo isso colaborou, né? E o Grêmio ainda fez as classes do mercado do exterior, porque aqui no Brasil quase todos já completaram sete jogos. Agora o Grêmio foi num cara, Eduardo, que se viesse, Léo, se viesse, arrumava o meio campo do Grêmio na primeira posição. O Cuejar. Que foi pra ganhar, saiu do Flamengo pra ganhar um caminhão de dinheiro. Ele até deu uma entrevista posterior à sua saída, dizendo, pô, se eu soubesse que o Flamengo ia ser campeão de tudo isso, eu não saía. Mas ele saiu pra ganhar um caminhão de dinheiro. Ele é o jogador que, na primeira posição do meio do Grêmio, ele é um mordedor, ele é um marcador de intensidade incrível, um bom primeiro passe, uma boa saída de jogo. Ele ajustava o meio campo do Grêmio a partir da primeira posição. E tem uma outra questão que aí vai depender, e eu acho que o Grêmio certamente está trabalhando nisso. Por que que acontece? Com a questão da quarentena e da pandemia, as janelas se desalinharam. E esse é um desafio que quem for às compras agora vai ter. Porque lá na Europa, por exemplo, os clubes já fecharam, já tem seus grupos definidos, e aí tu tentar extrair algum jogador, retirar algum jogador de lá, é muito complicado. Tu vai ter que ser muito criativo, vai ter que ter um garimpo muito forte, ou vai ter de bater nos vizinhos argentinos. Embora não seja muito a característica do Renato, o Renato tem o Kahneman, é verdade, mas o Renato não é um cara que use muito jogador estrangeiro. O Gata Fernandes passou e não ficou, o Montoya passou e não ficou. Mas talvez tenha que se buscar... É, talvez, né, Gabar, tenha que se buscar aqui nos vizinhos. O Atlético está trazendo agora, nas maiores negociações da história do Atlético, o Zaratio, né? Que era o meia do Racing. Essa é uma contratação que se o Galo fizer mesmo, ainda não está fechado, pelo que eu li. Se o Galo fizer, é um acerto de... Assim, ao menos tu está dando um tiro certo, entendeu? Porque esse moleque é bom de bola demais, velho. É 22 anos, é seleção de base, já foi até para a seleção principal, é promessa, é aqueles caras com a mão do São Paulo. Olha assim, ó. O Galo nessa aí, ele está indo, como diz o Guerrinha no cu do mosquito. Está dando um tiro certo. Do ânus do mosquito. Do ânus do mosquito. É o primeiro argentino que o São Paulo está levando para trabalhar com ele. Esse é um bom jogador. O Alonso não é... O venezuelano, o ecuatoriano, o venezuelano, o ecuatoriano... É, o venezuelano é o argentino. Ele não tinha argentino no Galo. Esse Guri é bom jogador, velho. Se o Galo fechar mesmo, está contratando um belíssimo jogador. Não sei se vira, né? Vários caras bons vieram para cá e promessa e tal, e não viraram. É uma equação... Vou te dizer uma coisa para ti, como diria aquele professor de português do... É uma equação no Atlético Mineiro que não fecha. Dois meses atrás... Aliás, menos do que isso. Não faz um mês. O São Paulo teria dado uma enquadrada na direção do Atlético Mineiro porque havia dois meses de atraso de parte dos salários. Aquela parte mais poupuda, que é do direito de imagem. E o São Paulo foi à direção para dizer que o acordo inicial lá é de que não ia atrasar salário nem dele, nem de nenhum jogador. E o São Paulo intimou a direção do Atlético sobre atraso salarial. Isso não faz um mês. Não passa esse tempo agora, sei lá, mais 20 dias, 25... É que isso aí não é o Galo. São coisas essas, são coisas diferentes. Isso aí é o Galo. Isso aí é o investidor. É o dinheiro que falta para salário. Você vai botar numa contratação... É que o investidor bota o dinheiro no menino, entendeu? Ele bota o dinheiro no menino visando o lucro ali na frente. O investidor não quer saber do Atlético, ele quer saber dele. Então essa é a diferença. Mas tem uma coisa que até ontem, nas minhas apurações, e tal, conversando para mim ver esse trabalho na janela do Grêmio. O Inter não vai se movimentar na janela, mas o Grêmio sim. O Grêmio sabe que vai... Trazendo um paralelo com o Atlético. O Grêmio sabe que ele vai ter acréscimo na folha, que ele vai dar uma inchada na folha, mas já está preparado para ali em fevereiro fazer a readequação. O Grêmio calcula, ó, quatro meses eu consigo suportar esse inchaço. O Atlético Mineiro está trazendo jogador, trazendo jogador. Tem gente botando o jogador lá, é verdade. Esse jogador, o Zaratio, o Atlético não vai gastar. Mas o salário, quem paga é o Atlético. O investidor não paga o salário. E daqui a pouco está com uma folha... O Léo, esse é o caso clássico, Léo, do cara... Aquela brincadeira que o nego diz assim, ó. Pô, comprando carro novo e me devendo? O jogador de futebol não quer saber de onde é que está vindo o dinheiro, se é o investidor que comprou o argentino para lucrar. Está faltando dinheiro para o salário dele entrar. É curioso que isso aí une o Atlético e o Cruzeiro, né? O atraso de salário une o Atlético e o Cruzeiro. O Cruzeiro está numa traga e o Atlético está lá em cima, os dois estão atrasando o salário. Tem funcionário do Atlético que está atrasando o salário e não é de agora. Lembra que lá atrás a gente conversou sobre isso? Aí apareceu assim, eu tinha conversado com um funcionário do Atlético, ele tinha dito, olha, já está começando a atrasar o salário aqui. É que o empreiteiro e o banqueiro, o Meninho e o Ricardo Guimarães, Rubem Meninho e o Ricardo Guimarães, melhor isso, empreiteiro e banqueiro, eles compram as estrelas. Pode ser que de um ou outro eles paguem o salário, um ou outro. Mas o problema é que a cada 30 dias eles não botam grana. Eu já falei aqui, Diogo, e repito mais uma vez, é verdade que o Atlético Mineiro tem folga no calendário, tem uma competição só, o Campeonato Brasileiro, mas também não tem a receita da Copa do Brasil e não tem a receita da Libertadores. Vive de mercenário. Você tem razão, vive de mercenário. Mas aí, Gabar, tem uma questão que faz que o Atlético, que o Atlético Cane enlouquece e que deve estar na cabeça dos dirigentes. Eles vislumbram ali uma possibilidade muito grande de conquistar um título que faz 49 anos o clube não conquista. E o Atlético está fazendo, é muito nítido que o Atlético está fazendo um movimento para aproveitar que a temporada começou torta, que ele está só com o Brasileirão e que é o Brasileirão que está mais próximo dele, do alcance dele. E me parece que todos os esforços e todo esse investimento e todos esses empréstimos, investimento não, empréstimos, estão sendo feitos nesse sentido. Agora, o Cruzeiro ganhou dois Brasileirões seguidos, ganhou a Copa do Brasil. A conta vem, não tem escapatória, a conta vem. Tu começa a ampliar a tua folha para 15 milhões, não adianta tu pagar 7, é 15. E aí tu começa a tirar de outras áreas e aí o orçamento começa a ficar abalado e tu não consegue fechar o mês e aí tu te afundas. E depois que te afundas, não volta mais. Vamos para o intervalo? Para a gente não se afundar aqui. O Malenotti está na área. Sim, já que o assunto é mecenas, vamos para o intervalo. Eu também tenho os meus. Vamos para o intervalo para o Nelson não afundar. E na volta, a bola da Comaria Norte. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo qualidade comprovada. Zafari Bourbon. Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado era Frigelar. Seu centro completo de climatização. Frigelar.com.br. Grupo Iesa, vamos juntos. Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. A gente vai para o intervalo, no vitrine, na RBS. A sua marca se destaca. Ouça as ofertas do cliente que vem a seguir. Aqui no freezer eu tenho carne angus certificada e essa outra aqui. A carne angus é mais macia, né? Tanto que chega e logo acaba. Já essa outra aqui, dura. Saborosamente macia, só se tiver o selo da carne angus certificada. Com isolamento social, nos movimentamos menos. E dores no joelho e quadril podem se agravar. Ligue 3377-3340 e conheçam o Instituto Trata. Siga Instagram, arroba Instituto Trata Poa. Responsável técnico, Dr. Mauro Godói. Crefito 564-418-F. Proteja seu patrimônio com a Cetron Alarmes. Há 17 anos de trabalho com credibilidade e confiança em Bé Região. Serviço de vigilância, escolta residencial, vacas solares, instalações de sistemas de câmeras, alarmes e muito mais. Ligue 3683-2492. E conheça mais a Cetron Alarmes. Conecte sua marca também no vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br E clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto. Quinzena da manutenção para roçadeiras Steel. Aumente ainda mais a vida útil da sua ferramenta com um serviço de qualidade garantida. Você pode fazer a revisão gratuita do equipamento, mesmo que ele não esteja mais na garantia. Essa vantagem é válida de 12 a 26 de outubro. Confira as lojas participantes em ofertas.stil.com.br e aproveite a oportunidade. Estudar direito para melhorar o mundo. Vestibular FMP com inscrições abertas até 12 de novembro. Melhor Faculdade Privada de Direito do Rio Grande do Sul Única com selo OAB Recomenda no Estado Sétima colocada no Brasil e nota máxima no MEC FMP Direito para a Vida Acesse o site fmp.edu.br Sou Rodrigo Maroni, o maior protetor de animais do Brasil. Salvei milhares de animais nos últimos anos de todos os tipos de crimes. Animais estuprados, assassinados, esfaqueados e esquartejados. Foram todos os meus dias, noites, madrugadas e muitos finais de semana. Gastei meu salário todo para salvar eles. Os animais têm fome, os animais têm frio, os animais têm sede e eles sentem dor. Para prefeito, vote pelos animais, vote Maroni, vote noventa. A Zé Pneus está comemorando 25 anos e você é nosso convidado especial. Para celebrar essa data, preparamos uma promoção imperdível. Pneus Godier em até 10 vezes ou com 10% de desconto em até 3 vezes. E além disso, você ganha 25% de desconto no kit Geometria e Balanciamento. Confira então produtos participantes. Participantes Zé Pneus, seu revendedor oficial Godier, perceba o risco, proteja a vida. Os adversários de Marquesã dizem que ele não cumpriu suas promessas de campanha. Mas isto não é verdade. O G1, maior portal brasileiro de notícias, analisou o desempenho dos prefeitos no início deste ano e concluiu. O prefeito que mais cumpriu promessas de campanha foi Nelson Marquesã. O técnico da Chapecoense para assumir o comando do Cruzeiro no resto da Série B. Ele está fazendo uma campanha muito boa na Chape, está no G4, está no Catarinense. Pois é. Luzer ou Luzer? A Luzer já vem com o meme pronto, né? E, pô, a situação do Cruzeiro é terrível, né? Não deu o Filipão, não deu o Lisca, está buscando alternativas aí. Ô, Marenotti, amanhã tem o Inter contra o Sport lá em Recife e não tem o Heitor. Vai o Rodinei na lateral direita. Olha, Gabardo, eu quero pensar que não está indo o Heitor justamente pelo desconforto muscular que ele teve. É isso aí, uma semana fora. É, é isso que eu quero pensar, que realmente o Cudê colocou na cabeça dele, que agora, no caso do Saravia está lesionado e do Heitor também está passando por esse desconforto muscular, que daí, ok, agora chegou a hora do Rodinei, então ele que entra em campo e deu o melhor possível, né? Mas eu gosto de pensar que está sendo uma solução emergencial mesmo, no caso do titular não estar podendo participar, que é o caso do Heitor, que realmente veio e mostrou, entregou para o Inter aquilo que a gente, pelo menos, pensa que um lateral tem que fazer, que é saber cruzar mesmo, né? Independente do que vai fazer ofensivamente ou defensivamente na questão tática do treinador, mas, cara, que pelo menos ele tem o fundamento, porque a palavra já diz tudo, o fundamento do cruzamento, né? Então, se o Moisés e o Rodinei nos entregam muito pouco nesses quesitos, que bom, então, que o Heitor está sendo efetivado mesmo como titular e que, infelizmente, amanhã não joga. A gente está ouvindo há bastante, isso aqui que você está ouvindo ao fundo é a enceradeira da secretária fazendo faxina aqui em casa hoje, então, me dê a desculpa, não tem cachorro latindo, mas tem a enceradeira na casa. Mas de folga hoje, Maurício? Não, não, não tem a Maurícia, não tem folga não aqui. A gente está trabalhando de casa e eu tento não atrapalhar a secretária, a Suzy, que está trabalhando por aqui. Vai aprendendo com ela. Quem limpa a casa espera visita. Ô, Maranotti, vai aprendendo com ela que tu vai ter que fazer na virada do ano. Ó, olha o guerrinha cheio de má intenção aí. Não, o Maurício tirou folga das leads domésticas. Faz 56 anos. Faz 56 anos que eu tirei folga, não sou capaz. Mas a parte que eu quero pegar é da frase que o Cudê tem dito pós-jogo, reiteradamente, de que quando está com o time ideal, ele joga como quer. Quando não está, ele joga como pode. Amanhã é o caso clássico do jogar como pode. Porque está sendo cogitada, inclusive, a preservação do Thiago Galeardo. E quem vê o Thiago Galeardo saindo de campo, substituído, às vezes mancando, puxando o ar, porque ele deixa tudo em campo, toda entrega, todo empenho. Se há um jogo para ele ser preservado, é o jogo de amanhã. Porque domingo é no Beira Rio contra o Vasco da Gama, o próprio D'Alessandro, que do seu terceiro cartão amarelo, das duas uma. Ou foi um cartão inaceitável para alguém de 39 anos, porque seria um cartão inocente, ou eu prefiro acreditar que foi um cartão estratégico. Ele não era tão importante amanhã como poderá ser domingo contra o Vasco. Limpa o cartão, fica zerado e joga ou fica à disposição para domingo. Então tem muito pouca opção para amanhã. E talvez ainda tendo que preservar o Thiago Galeardo, o Inter contra o Sport vai jogar o possível. O caso clássico de jogo como posso e não como quero. É o jogo de emergência, não tem dúvida nenhuma, me parece, né Maurício? Está claro que é um jogo de emergência, porque não tem o Heitor, o D'Alessandro está suspenso, o Bosqueira está lesionado. Bom, o Musto não é um problema. O Diogo e o Edenilson? E o Edenilson? O Edenilson tem condições? O Edenilson. Eu acho que é o primeiro jogo dele, depois da situação definida mesmo, né? O Edilson já apresentou o Bruno Henrique. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, tem o Musto e o Jonathan lesionados. E se não puder jogar com o Galeardo, ou até com o Abelio Hernández, mas o Galeardo especificamente, porque ele tem jogado todas, e toda vez que ele sai, ele põe a mão na perna, ele reclama que tem uma dor, enfim. Daqui a pouco tem que poupar o cara para não perdê-lo. Aí, de fato, é um jogo de emergência, que a gente até vai ter que ver em que medida o Inter vai fazer uma espécie de plano B, né? Consegue fazer um gol e daí se fecha, joga só no contra-ataque, não insiste com o poste de bola e atacar e tal. Mas aí, Maurício, a gente entra naquela discussão das escolhas corretas com o que tem na mão. Por exemplo, Yuri Alberto em vez de Potker, se não puder jogar com os dois. Ah, o Moisés, mas o Ender não tem condições novamente, não pode jogar. Quer dizer, é tentar acertar nas escolhas, não repetir a ideia. Musto e Lindoso, ah, mas o Johnny está lesionado, o Musto está lesionado. Bom, daqui a pouco o Moleto, como zagueiro, o Zé Gabriel, lá na frente, como volante, se o Lindoso não tiver condições, enfim. Trabalhar corretamente, na minha opinião, pelo menos, né? Com o que ele tem na mão, apesar da emergência. O Internacional tem que começar a pensar que o jogo mais importante para ele, porque o Internacional vai perder uma posição hoje, né? O empate do Flamengo, o Flamengo já passa pelo Inter, né? O jogo do Internacional é um pouquinho mais na frente, aí é o jogo contra a Católica. Até porque o Grêmio, que o Grêmio ganhando do América de Cali, por exemplo, resolve tudo. Só que o Grêmio não está confiável, né? O Grêmio está jogando coisíssima nenhuma, né? Então, é bom que o Inter não dê chance para o azar, aí, contra o América, contra a Católica. E ele precisa pensar muito nesse jogo, né? Ter os jogadores em condições para enfrentar essa partida, aí. Porque seria muito ruim para o Internacional, depois de liderar tanto tempo o seu grupo, ficar de fora na última rodada, já imaginou? Não seria legal. Então, eu acho que o Internacional tem que começar a dar mais atenção para o jogo do dia 25. E até não pode nem contar com o Grêmio, né, Guerrinha? Oi, Gabar, não pode nem contar com o Grêmio, porque o Grêmio está classificado. O Grêmio garantiu a sua vaga e o Grêmio pode colocar o time alternativo, reserva, botar os meninos e descansar, fazer o grupo rodar, ganhar tempo. Ou seja, o Inter tem de se virar sozinho. Não, mas o Grêmio precisa ser o primeiro, Léo. Não pode contar. A gente sabe como é que fica depois do sorteio em termos de adversários. A gente já falou aqui, se tu fica em segundo, tu pega um brasileiro ou um argentino. O Grêmio não pode arriscar em ficar em segundo, cara, tá louco? Se for primeiro, pega em tese mais fácil. Se for primeiro, tá aqui. Pela classificação de agora. Vamos ver a classificação. Só pra lembrar que na semana que vem... Tem o sorteio dos confrontos da fase de oitavas de final, sexta-feira da semana que vem. Sorteio todo virtual, não pode ter representante lá na sede da Comebol. Bom, quem ficar em primeiro lugar, vamos pegar aqui o Grêmio, a tendência é que fique em primeiro lugar no grupo, né? Jogue em casa na última rodada. Ficando em primeiro, terá como possíveis adversários um dos segundos colocados dos outros grupos. Bom, quem ficar em segundo lugar, a tendência, no momento em que o Inter fica em segundo lugar, poderá ter pela frente um dos primeiros colocados dos outros grupos. Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, LDU ou River Plate, Racing ou Nacional, Santos e Boca Juniors. Bom, e pode ser também o adversário do mesmo grupo. O sorteio pode até dar Grenal, né? Se um ficar em primeiro e o outro em segundo. É, então eu acho que tá respondido, né? Não tem nem, não, 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 pro bem do Grêmio, do jeito que o Grêmio tem jogado e tal, não podem pensar em ficar em segundo. É, 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 o Grêmio precisa ficar em primeiro, tem todas as hipóteses. Concordo contigo, Duda, eu concordo contigo, mas assim, não é, não é inescapável que tu ficando em primeiro, tu pode pegar um River Plate, pode pegar um Racing, não é inescapável. Eu acho até que o River vai ser o primeiro até, pelo que eu vi na última rodada. Joga em casa, é, em casa, então provavelmente ele vai ser primeiro, entendeu? Então já é a OLDU pra segundo, né? Então assim, eu sei que tu não acha que é melhor ficar em segundo porque tu não é louco, mas assim, entre tu ter um futebol ali que faça o suficiente pra ser o primeiro, ah não, joga pra ser o primeiro, pelo amor de Deus. Sendo o primeiro, só com muito azar tu pega uma encrenca, só com muito azar, né? Se tu for o primeiro. E o contrário é verdade, se tu tirar segundo, aí tu tem que ter sódio pra não pegar uma bronca. Exato. Aí a questão é a seguinte, Igor, por que que eu digo que é inescapável, né? Porque até então a gente tinha aquela ideia do primeiro pegar o décimo sexto, o segundo pegar o décimo quinto, né? Era pelas campanhas. Agora não, agora é na bolinha, agora é no sorteio. E o Gabardo disse, pode dar Grenal. Poderíamos ter Grenal já nas oitavas de novo. Sexta-feira, meio-dia da semana que vem, o sorteio dos confrontos da fase de oitavas de final da Libertadores. Bom, os jogos de amanhã, da dupla Grenal, né? O Grêmio contra o Botafogo é sete e quinze da noite, na Arena. E o Inter contra o Esporte, na Ilha do Retiro, nove e meia da noite. Deixa eu pegar a provável escalação do Inter, depois do que a nossa reportagem trabalhou hoje. Lomba, o Rodinei, Zé Gabriel Cuesta e Moisés, ou será que o Wendel? Lindoso, Edenilson, Patrick, Marcos Guilherme, e aí tem que ver se o Thiago Alhardo vai viajar, se vai jogar ou não. O Abel Hernandes, esse deve começar como titular. Se o Thiago não começar, aí pode ser, talvez, o Leandro Fernandes. Bom, o Yuri Alberto agora é alternativa, né? Entrou no último jogo. E bem. Deve ser mais ou menos por aí, né? Isso, e bem. Entrou bem, né, Diogo? Ele teve duas jogadas de atacante. Primeiro que ele não entrou de nove, né? Ele entrou de parceiro do falso nove, que foi o do Alessandro. Mas quando jogou de centroavante, recebendo a bola do do Alessandro, ele tem uma vitória pessoal sobre o zagueiro e um chute potente, que o goleiro faz uma grande defesa. Foi a única chance do Inter no segundo tempo, essa do Yuri Alberto. E uma outra jogada foi o corredor esquerdo de ataque, que ele também tem uma vitória pessoal de drible e velocidade. Ele cruza pro do Alessandro, que dá no lindoso chute em cima da zaga. A mostragem dele foi muito boa. Não por acaso, ele é um jogador convocado pra seleção brasileira sub-20. Certamente não é porque tem olho verde, não sei nem se tem, né? É porque é bom jogador. É, e é possível até que seja o capitão da seleção sub-20, né? Que vai disputar lá o sul-americano em fevereiro, lá na Colômbia. O sul-americano que é classificatório pra o Mundial, que vai ser na Indonésia. E vamos lembrar que o Brasil já tá duas edições fora, né? Então, pra não pedir música no Fantástico, a CBF considera importante a seleção sub-20. Então, assim, ele tem que jogar agora, porque ele vai dia 21. Vai se apresentar no dia 21 pro André Jardim, né? Volta dez dias depois. Bom, se ele não jogar agora, quando é que ele vai jogar? É, a seleção joga dois amistosos, né? Um deles é contra o Ituano, aliás, a seleção vai ficar baseada em Ituano, num hotel, spa, lá. E é um início de trabalho já visando, a continuação, na verdade, de um trabalho visando a sub-20. O Kimi, eu até escrevi semana passada sobre o Iroberto, que, a longa recuperação, ele teve uma lesão de grau 2. E o que me disseram no Inter é que estão todos muito impressionados pela rápida adaptação dele ao ritmo de treino do Inter, a pegada do treino, e chamou a atenção a força física dele. Fica um jogador que é um touro, assim, que atropela. Isso a gente pôde ver no segundo tempo, nos minutos em que ele jogou no domingo, né? Sem dúvida. Eu acho que é uma belíssima alternativa que o Inter tem, hein? Eu acho que ele deve ultrapassar o Leandro Fernandes nessa hierarquia de atacantes. Joga o Marcos Guilherme amanhã? Eu acho que sim, Guerrinha. Assim, eu não tenho a certeza, mas me parece que é uma possibilidade, né? É, então ficamos todos mais tranquilos. O Inter começa com 10, né? O Inter gosta de jogar com 10. O Inter gosta de fazer força. Essas coisas assim é que não dá pra entender, cara. Mas o curioso é que não gosta de jogar com o 10, né? É, e nem contra 10. O D'Alessandro tá suspenso nesse jogo aí, nem que quisesse poderia, né, o Guerrinha? Neste jogo, né? Embora ele não tenha saído jogando nenhuma vez. O D'Alessandro não altera mais nada. O D'Alessandro não joga, não altera. O D'Alessandro é quando falta dois, três minutos. Aí entra lá. Não, mas vamos com o Marcos. Pode jogar com o Praxedes ali, né? É, vamos com o Marcos Guilherme, que tem um retrospecto maravilhoso. Um grande meia. Eu vou te dizer uma coisa. Olha, o Guerrinha, você falou há pouco do jogo atrasado do Flamengo, né? Que é hoje, contra o Goiás. Eu acho que nessa semana o Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Porque ganhando hoje vai a 30. Ele joga hoje com o Goiás e joga a quinta com o Bragantino. Com o Bragantino, né? Ganhando hoje vai a 30 e empata com o Atlético Mineiro. Claro que o Atlético Mineiro tem mais vitórias. Aí na quarta tem Atlético Mineiro e Fluminense e quinta Flamengo e Bragantino. O Atlético é em Atlético, né? É, exatamente. E aí no final de semana o Atlético joga na segunda, contra o Bahia, fora de casa, e o Flamengo joga contra o Corinthians, em São Paulo. Bom, mas o Flamengo vai entrar na briga agora, né? Já tá na briga e a qualquer momento pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já é campeão, Gabar. Eu também acho que é campeão. Eu não vejo o Atlético Mineiro campeão. O Flamengo tá começando a ganhar jogos, o Flamengo tá começando a ganhar jogos com um time alternativo. Agora passa os jogos no meio da semana aí das seleções, volta o Everton Ribeiro, volta o Arrascaeta, volta o Isla, e aí fica mais forte. Quer dizer, e aí como é que faz pra parar os caras? Não, não tem como. Bom, a gente tem que fazer um intervalo, aliás, falando em eliminatórias. Vamos falar depois de Brasil e Peru, os outros de anoite. Tem que falar, né? Porque vai ser duro de ver. Vamos escutar na gaúcha. Eu tô vendendo a televisão aqui em casa, não passa mais futebol? Ficar só com rádio, né, Guilherme? Não tá tendo muita atividade. Chegou o Gimo, álcool 70 aerossol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Quase quatro minutos de volta com Sara de redação. E olha a notícia de agora. Deste momento, o Rodrigo Dourado está relacionado para o jogo desta quarta-feira contra o esporte. Olha que notícia que vamos abordar daqui a pouco. É um jogador de altíssimo nível, dentro de campo, um cara também de altíssimo nível intelectual. E é uma grande figura humana. Viveu um drama, né? Mais de um ano. Afastado dos gramados, não quer dizer que ele vai jogar, mas ele está relacionado para o jogo de amanhã em Recife. Vai acompanhar a delegação. Já vamos falar sobre isso. Agora são duas horas e cinco minutos. Hora certa de João. Economize com os painéis relacionados para a viagem e para o jogo de Recife. Deixa eu até continuar. É, deixa eu até continuar assim, né? Realmente, assim, essa notícia me pegou desavisado. Eu não imaginava isso mesmo. E eu devo confessar aos amigos, né? Não querendo parecer o super santo da face da terra e tal. O super emotivo e tal. Mas, bah, eu já fiquei com os olhos cheios da água mesmo. Fico emocionado, né? É assim que as coisas acontecem para mim. As emoções para mim funcionam assim. Fiquei com os olhos cheios da água aqui pela satisfação de ouvir essa notícia, assim, por um cara que a gente sabe que é do bem, que é um grande atleta, que é um grande jogador. E, principalmente, pela figura humana dele e pela figura do profissional, assim, que está sem poder exercer a sua função, né? Que é a paixão da vida dele, assim. 461 dias. O último jogo do dia 3 de junho de 2019. Imagina, cara. Imagina um ano e 100 dias, né? Imagina todo o problema mesmo que ele teve que enfrentar esse processo todo. Assim, pô, eu fico muito feliz que ele vai ser relacionado. Realmente, desejo o maior sucesso do mundo para ele. E, consequentemente, para o Internacional, ele é uma peça que realmente está fazendo falta, porque eu acho que daí seria quase que inquestionável, né? No caso dele estar jogando bem, que a posição dele como titular é certa dentro do time, né? Então, fico muito feliz. Foi o Brasil em 2016, né, Rafael? Foi o último grande feito dele na carreira. Como primeiro volante, ele é dos melhores do Brasil. Quando foi tentado de segundo volante, era com o Argel. Ele funcionou muito menos, porque ele é o caso clássico da aptidão, né? Ele é um primeiro volante de boa marcação, poucas faltas, excelente passe, e uma bola aérea defensiva e ofensiva muito boa. Mas, quando coloca de segundo, é basicamente o que acontece com jogadores acostumados a ter o campo de frente. Ele recebe de lado ou de costas, não tem a velocidade suficiente para fazer o giro e aí ficar com o campo à sua frente, e sofreu quando virou segundo. Mas, de primeiro, e jogando aquilo que jogava nas Olimpíadas de 2016, ele é titular do Internacional e a gente muda de pauta, né? É, a volta do Rodrigo Dourado tem um detalhe ainda muito importante. Se ele voltar bem, ele evita a renovação de contrato do Musco. Ainda tem mais esse detalhe. Se ele voltar bem, o Musco não renova. Pronto. Mas isso já não estava pré-definido até? Ele se lesionou, Malenotti. No jogo contra o Palestino, na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores do ano passado. Aí ele se recuperou. E esse jogo que o Gabardo citou, dia 10 de julho, é o primeiro jogo depois da Copa América. Do recesso da Copa América. Inter e Palmeiras. E aí ele volta, ele se lesiona. Aliás, culpa, não foi contra o Palestino. Ele se lesionou contra o River Plate. No jogo contra o River Plate. E aí ele volta contra o Palmeiras. E aí uma informação trazida pelo Rodrigo Oliveira, em julho, de que o Rodrigo Dourado, no processo de recuperação dele, ele investiu em um tratamento alternativo com células-tronco. Ele investiu um valor bem considerável para ajudar na cicatrização de um edema ósseo. O problema dele era um edema ósseo e estava prejudicando. Ele sentia dores. E no domingo, a gente vai lembrar, o Eduardo Cudê até foi perguntado sobre o Rodrigo Dourado. Ele disse, olha, ele está treinando e ele já não relata dores. Ele já está com os movimentos normais, participando dos trabalhos, não relata dores. Vamos acelerar o processo dele de integração ao grupo para usá-lo. E é uma baita notícia, porque o Rodrigo Dourado, além da qualidade técnica, ele é uma liderança nesse grupo do Inter. É claro que ele não vai jogar, né, Diogo? Vai ficar no banco. Talvez nem entre. Se entrar, entre alguns minutinhos. Mas já é uma vitória, porque daqui a pouco, agora é questão de tempo, né? Agora se sabe que ele está à disposição, que ele vai ser relacionado daqui para frente. Aos poucos, deve jogar. Então, acho que agora as coisas devem andar, né? Se ele jogar parte do que ele jogava quando ele era o primeiro volante, como disse o Maurício, e com a imposição hora que ele tem, ele toma conta do lugar. Ele pode até destravar a saída de bola do Inter. Pode acontecer isso, né? Porque ele tem condições para fazer isso. As entrevistas do Eduardo Cudê, a gente tem que olhar com cuidado, porque o Cudê na entrevista também disse que ia começar a utilizar o Yuri Alberto, e de fato isso aconteceu, né? No jogo contra o Atlético. Agora tem o Dourado. Eu acho que o Guerrinha falou ali, né, Guerrinha? Porque se tu tem Dourado, bem. Johnny, que quando entra, dá resposta até se lesionar. E daqui a pouco o Zé Gabriel, que pode fazer a função, não precisa gastar dinheiro para renovar o contrato de um jogador além dos 30 anos, como no caso o Musco. É, eu acho que o Johnny já, mesmo sem o Dourado, o Johnny já seria para dois meses, que vai ser o restante da temporada, o Johnny já seria a reposição natural, teria lindoso o Johnny. Até acho que o Johnny só não está jogando, não está tendo mais espaço, e não está na frente nessa fila, porque o Johnny está machucado, né? O Johnny se machucou no mesmo jogo em que o Patrick se machucou, foi contra o Fortaleza. E o Johnny é um processo mais longo, até por ser mais jovem, uma lesão deve ter sido mais pesada, mas o Johnny está na frente. E tendo o Dourado, tem três jogadores para a função. Já começa até a moldagem de um grupo para o ano que vem. Sem dúvida. Eu até estou abrindo aqui para ver a idade do Rodrigo Dourado, né? O Rodrigo Dourado está com... 27, né? 27, deixa eu olhar aqui e confirmar, Diogo. Porque ele é um cara muito novo ainda, né? 26 anos. 26 anos de idade. Puxa, ele tem muita coisa para a frente ainda. É um sobrevivente sem arranhão do rebaixamento do Internacional, onde ele era titular. É o mesmo ano em que ele tem medalha de ouro no Brasil. Ele é fundamental e tem a sua liderança reforçada no decorrer da segunda divisão, quando o Inter volta, então, para jogar em 2018 o seu lugar, que é a Série A, e a sua dificuldade de lesão é a única coisa que impede, desde então, o Rodrigo Dourado de ser titular dessa posição. E o Inter foi tentando, os jogadores não foram poucos, o que o Inter foi tentando. O que mais deu certo, porque o lugar dele é esse, é o Rodrigo Lindoso. Tanto é que naquela primeira entrevista, e o Leonardo estava presente, o Diogo estava presente, do CUDE com jornalistas do grupo RBS, ele disse uma das primeiras frases, se não me engano, a pergunta até foi minha, que no mundo ideal dele, Rodrigo e Musto, ele o chamou Rodrigo e Musto, disputariam a mesma posição. E a posição em que ele estava colocando o Lindoso, naquele primeiro momento, Musto com o Lindoso, ele imaginava ser do Nonato, que no entendimento dele, não conseguiu cumprir o que ele queria que o Nonato fizesse. E daí em diante, as coisas andaram até a gente chegar em outubro de 2020. Bom, gente, tu falaste da questão do Dourado, de ter passado pelo rebaixamento, e sem manchas, sem tatuagem, o Dourado, ele é um cara forte, ele estreia no time do Inter, no jogo da zona de conforto, contra o esporte, em que o Fernandão, depois dá aquela entrevista, e é uma entrevista pesadíssima, forte, sincera, do Fernandão, de que alguns jogadores veteranos estavam na zona de conforto, e estavam sobrando para os meninos, na época ele estava lançando o Otavinho, o Lucas Lima, e ele também lança o Rodrigo Dourado. Aí o Rodrigo Dourado perde espaço, porque entra num momento ruim, e volta depois com o Diego Agui. O Rodrigo Dourado é lançado pelo Diego Agui, o Rodrigo Dourado, o William, e Jefferson, e Valdívia, naquele time, e o Sacha é afirmado. E tem um detalhe aí, porque com a pandemia, todas as atividades, todos os treinos são fechados, desde que o Rodrigo Dourado voltou a treinar, a gente não viu, a gente não sabe como ele está. A gente se baseia nos relatos, e com as informações que chegam, é da comissão técnica, é dos dirigentes. Bom, agora em campo, se ele entrar, pelo menos alguns minutos, talvez não amanhã, mas nos próximos jogos aí, em algum momento, a partir de agora, ele deve entrar. A gente finalmente vai saber como está o Rodrigo Dourado, o nível dele, dentro de campo, finalmente podendo voltar a jogar pelo Internacional. Que notícia boa, hein? Bom, nós vamos para o último. Olha, Gabardo, por mim, pode estrear, pode reestrear amanhã, já que o Leozinho acabou de falar que ele foi, que ele jogou a primeira vez contra o esporte, né? Então, pô, quem sabe, não existe uma mística toda aí para ele, para ele jogar mais uns minutinhos, que seja, né? E manter essa escrita. Mas a torcida vai ter de ter paciência, né? São 14 meses, tem toda uma recuperação de confiança, depois vídeo de jogo. Mas, de repente, coloca aqueles meus minutos que dão para o D'Alessandro ali, os cinco últimos do segundo tempo. É uma questão, uma note até, de adaptação, é uma questão de transição, né? De um processo de volta dele e é importante ele já se sentir parte do grupo, concentrar, viajar, já começar a ter aquele ambiente do jogo. Mas o torcedor precisa ter em mente que é um jogador que ficou mais de um ano parado, que vai querer... Mas o que mais a torcida do Inter tem é paciência. Faz dois anos que não ganha a Grenal, seis últimos não ganha. Paciência é o que não falta. É, tá sobrando. Bom, a gente vai para o último... A seleção... É, vamos para o último intervalo do Sala aqui, Diogo. Depois vamos falar da seleção brasileira e também mais de dupla Grenal. Chegou o Gimo Alcool 70 Aerosol. Há pouco falamos aqui sobre os jogos da dupla Grenal, né? Na primeira hora do programa falamos muito sobre o momento do Grêmio, a entrevista do presidente Romildo Bolsã, as possibilidades de contratações. Amanhã tem Grêmio e Botafogo na Arena. Amanhã tem Esporte Inter na Ilha do Retiro. Rodrigo Dourado relacionado depois de 460 dias voltando a ser relacionado para uma partida do Inter. Que notícia importante para ele depois da eleição no joelho, né? 461 dias afastado do futebol. Agora vamos falar do jogo secreto, Eduardo, é isso? Maurício, hoje, nove da noite, tem Peru e Brasil segundo a rodada das eliminatórias. Na sexta-feira à noite, o Brasil ganhou da Bolívia 5x0 na Escrédia em São Paulo. Todos os jogos são hoje. Hoje tem Bolívia e Argentina 5 da tarde, depois 6 horas, tem Equador e Uruguai, 7 horas, Venezuela e Paraguai, mais tarde 9h30 tem Chile e Colômbia, esse jogo está às 9h da noite, Peru e Brasil em Lima. Você acompanha aqui pela Rádio Gaúcha, porque pela TV vai ser difícil, né Maurício? É secreto, né? Hoje é rigorosamente secreto o jogo. Só no streaming pagando, né? Tem um outro site que também é pagando que a narração nem em português é, é um site do exterior que faz os jogos, enfim, é uma lambança um negócio impressionante. Para a gente retomar, Maurício, só para a gente dar uma noção do que está acontecendo na nossa conversa de seleção. A Comebol, ela fez mais ou menos o que a MP do Flamengo fez aqui no Brasil. Quer dizer, o jogo sai, a Comebol comercializava o pacote das eliminatórias, agora cada federação trata dos seus direitos de transmissão como mandante. Então, por exemplo, a Globo comprou os jogos do Brasil e da Argentina aqui no Brasil. Então, toda vez que a seleção jogar em território brasileiro, a Globo passa canal aberto. Quando tiver Argentina e Bolívia, vamos dizer, lá em Buenos Aires, passa no canal fechado no Sport TV. O problema é que as outras oito seleções, percebendo que ninguém ia querer nada com os seus jogos como mandante, elas estão tentando negociar em conjunto, através de um grupo, chama a Mídia Pro, se não me engano. E isso não está fechado ainda, as coisas estão acontecendo, então, o jogo hoje com o Peru-Brasil vai ser secreto por isso. Os caras estão sem noção de valor de mercado, né, Diogo? Porque mesmo essa empresa, ela visa o seu lucro, é razoável, é natural, você abre uma empresa para lucrar. Iniciativa privada, este é o sentido. Dá emprego, lucra, está tudo perfeito. A questão é que os caras parecem ter uma profunda divergência da noção do valor de mercado. Pós-pandemia, para um canal aberto, para umas eliminatórias que estão começando sem torcida, do jeito que está, você tinha que ter uma noção melhor, me parece, você é detentor dos direitos, para fazer, primeiro, apostar na frente de que o produto tem valor. E depois, nem que você negociasse progressivamente um aumento desses valores, do jogo a jogo, do pacote completo, tipo, Brasil e Peru, primeiro jogo, X mil dólares, ou milhões de dólares. Jogo seguinte, X mais tal, se atingir tal audiência, alguma coisa que contemple o momento que você está vivendo. Da maneira como eles estão fazendo, eles ficam sem o dinheiro do canal aberto, no caso, a TV Globo, e com o dinheiro restrito de um site sujeito a percentual por assinatura angariada. Da maneira como hoje o Brasil não é atração para a sua torcida, a ponto de fazer uma pessoa gastar dinheiro, uma coisa é você parar para ver o Brasil no canal aberto sexta-feira, foi uma enorme audiência da TV Globo, da RBS TV, audiência lá em cima. Mas para você botar o seu dinheiro para ver Brasil e Peru, o cara não vai botar porque não tem esse interesse e os detentores não estão entendendo esse valor de mercado e estão perdendo dinheiro. Bom, dentro de campo, hoje o Tite não confirmou a escalação, tem um comentário de daqui a pouco o Everton pode perder a posição titular, lembrando que contra a Bolívia ele jogou do lado direito, o lado esquerdo é do Neymar. O Everton na Copa América fez aquela competição brilhante porque o Neymar estava machucado e fora. Então o Everton ganhou aquela posição do lado esquerdo do ataque. Agora o Neymar está de volta. Então para o Everton jogar tem sim outra função. Contra a Bolívia ele ficou... Eu acho que o Neymar vai acabar jogando por dentro, Gabardô. Acho que ele vai acabar jogando por dentro. Quem está tirando a posição do lado esquerdo do Everton parece loucura isso, mas o Tite promoveu uma revolução na seleção brasileira de encher os olhos. Ele é o melhor técnico do Brasil disparado e está mostrando isso. O Tite não perde nada para os grandes técnicos do mundo. Quem está disputando, quem está tirando o lugar do Everton Cebolinha no lado esquerdo é o Renan Lodi. Essa nova ideia de jogo eu estou muito curioso para ver esse jogo hoje, para ver se ele vai conseguir aplicar isso fora de casa contra uma seleção que é de um nível mais elevado que a Bolívia. O Peru esteve na última Copa. O Peru está disputando ali a quinta vaga aquela da repescagem. e eu quero ver se o Tite vai manter isso. Por que ele fez? Ele colocou o Renan Lodi avançado como um ponteiro esquerdo, o Everton na direita, pelo meio dois meias o Neymar com liberdade e o Coutinho mais pela direita e o Firmino também com liberdade de ação. E atrás ele tem o Douglas Luiz que é uma gratíssima notícia eu não vi e até comentei isso com o Zé Alberto na sexta-feira e o Gustavo Maniago eu não vi lugar para o Arthur nessa seleção para o modelo de jogo do Arthur para o tipo de jogo do Arthur o Douglas Luiz ele joga atrás na esquerda atrás do 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 Renan Lodi aí o Casemiro forma uma linha atrás com os zagueiros olha não tem como tu conceituar em números essa ideia da seleção mas é uma ideia muito interessante para explorar a potencialidade de cada jogador e esse Renan Lodi até já tinha dito isso outra vez no Sala de Redação um tempo atrás o Marcelo pode tirar férias e curtir o Real Madrid nessa seleção na real ele explora o Renan e prejudica o Cebola porque ele tira o Cebola do lugar dele faz o rendimento eu só estou analisando não estou dizendo se é bom ou ruim mas o Cebola o melhor Cebola não vai jogar nessa seleção aí tu pega e bota o jogador então não adianta descalar o Cebola lá do direito onde ele fez um jogo olha contra a Bolívia jogar abaixo tu não podia jogar abaixo sendo que todos teus companheiros jogam bem ele poderia ter ido melhor só que não tem como ele ir melhor jogando completamente fora de posição se ele está arranjando um lugar maravilhoso para o Renan Lodge ele está prejudicando o futebol do Cebola então tira o Cebolinha bota um outro jogador que saiba jogar para o lado direito e tudo bem mas ele potencializa não só o Renan Lodge ele potencializa o Neymar ele potencializa o Coutinho ele explora o que o Renan Lodge é só a questão de ponto de vista por exemplo tu podia botar muito bem o Cebola pelo lado esquerdo trocando com o Renan Lodge faz um lado esquerdo forte centraliza o Neymar e tira o Coutinho e bota o Richarlison para o lado direito tu vai ter uma potência absurda no ataque tu tem uma combinação do lado esquerdo maravilhosa com o Cebola combinando com o Renan Lodge porque agora o lado direito é o mais fraco porque o Danilo o Danilo é um jogador muito mais posicionado do que vertical como é o Renan Lodge provavelmente vai ser o Brasil joga posicionado o Neymar é joga posicionado justamente então é claro tu chega a Neymar o centro da mudança do Brasil o centro da mudança do Brasil é o novo posicionamento do Neymar o Maurício vai lembrar a última vez que a gente falou com o Tite a gente está todo mundo sempre falando com o Tite enfim mas ele sempre dizia olha eu ainda acho que o Neymar tem que jogar na esquerda ele estava sempre procurando aquele ritmista mas o Neymar do PSG jogando por dentro encantou o Tite encantou todos nós inclusive é mais como assistente então isso abre os lados para ele trabalhar como ele entender que é melhor entende ele não tem mais o Neymar necessariamente da esquerda agora ele tem o Neymar o campo todo e tem um outro jogador para fechar a gente ouve o Tite sempre elogiar e o Tite é engatado nele que é o Felipe Coutinho potencializou o Felipe Coutinho que agora ele não está sobrecarregado na armação a gente chama ele de Couto 12h29 fechou pessoal 9h da noite Peru e Brasil narração aqui na Gaúcha do Marcelo De Bona comentários do Leonardo Oliveira reportagens do José Alberto Andrati central de esportes do Marcos Bertoncelo o Léo já tinha comentado sexta-feira também eliminatórias já é a Copa do Mundo só está dando Leonardo Oliveira está em alta Léo 12h29 já estou com a camisa amarela já estou com a camisa amarela e o passaporte na mão olha aí Copa de 2022 é no Catar se não marcou 12h30 muito obrigado a todos Leandro Stout o que teremos hoje no Gaúcha mais Leandro? Gabardo nós vamos contar como o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul